Em que sentido? No sentido em que você pode ter legislação efetivamente aplicada que viola o tal nomos que vai na perspetiva austríaca pelo menos na perspetiva austríaca de menga, raia e também em parte de hotbar no caso de uma existência menos escolar a tal nomos que vai evoluindo como instituição social numa lógica evolucionista Gostou em sobre este eu poderia dizer que pode ser porque fica melhor ao entendimento do direito da diferença entre o law e o legislation poderia dizer o seguinte que o law ser o direito seria as normas de justa conduta individual enquanto que legislação seria as normas de organização poderia ser assim dessa forma até o próprio direito de legislação de verdade fala isso podia 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 e acho que pode pode ser uma forma de uma forma também de complementar a distinção normas de justa conduta individual que é uma expressão que o próprio Haier utiliza e as outras normas de organização mais no sentido de normas normas comandos comandos sim mas não só comandos e daí normas que efetivamente existem numa determinada organização pode ser uma forma também de ver desde que o sentido de normas individuais de justa conduta seja lido no tal sentido de normas ou seja que o que constitui justa conduta é não o command é não a ordem dirigida mas que o que constitui justa conduta são as tais rules que caracterizam a ordem espontânea ok é tal que os conceitos estarem interrelacionados essa definição será boa se no normas individuais de justa conduta a parte do justa estiver pressupondo estiver assumindo demonstrado que a ordem espontânea e as rules a ordem espontânea são o constituinte do justiça ok a divisão é porque é muito difícil fazer essa divisão no caso concreto até não existe um concretodômetro vamos dizer assim é até onde vai a concretude do law para fazer ele virar a legislation me parece que acaba ficando algo muito vago principalmente essa área cinzenta certo não tem de facto um instrumento pois o nome eu não vou atrever a tentar reproduzir mas não tem um instrumento é a primeira não tem esse instrumento o que é que podemos dizer a questão da law se transformar em legislation a law o facto de se transformar em legislation não é simples nem complicado é simplesmente o legislation é o que efetivamente existe são as normas que é de organização como estava falando é a legislação que efetivamente existe o que você depois digamos o exercício que o observador que o analista faz é de verificar se a legislation num determinado contexto está mais próximo ou mais distante do que a law efetivamente é ou seja você pode ter legislation compatível com as tais rules ou pode ter legislation que viola ou que eventualmente até contraria essas rules se vamos pensar em termos do mercado o que é que chamaríamos de law o que é que chamaríamos se fizéssemos as normas individuais de justa conduta desde que pressupon os tais aspectos sobre ordens espontâneas e rules não é chamaríamos aí o law as normas individuais de justa conduta que emergem em termos de princípios de por exemplo em que é que consiste o consentimento como é que se valida o consentimento como é que a transação se efetua como é que ela é considerada finalizada como é que os termos de negociação são acordados etc etc essas normas que emergem sem serem deliberadamente estabelecidas por ninguém estamos no condição de no law mas que vão emergindo ao longo do tempo o que é que seria legislation será o não sei se aqui chama assim o código comercial que você efetivamente tem o código civil que você efetivamente tem e a legislation e daí a distinção ser relevante ainda que tenha a zona cinzenta e não tenha o tal aparelho a legislation a legislation ao contrário do que numa perspectiva positivista você pode ser levado a pensar a legislation não incorpora necessariamente as tais normas individuais do justa conduta é quer dizer a legislation é o que existe é o que está aplicado é o que é o que está positivado aí a gente acaba caindo de certa forma a impressão que dá é que law seria direito natural e a legisla não seria direito que vocês criam sim seria no caso mas no caso da perspectiva austríaca tem o problema de que a maior parte dos autores e talvez a principal exceção destes autores mais clássicos da escola austríaca seja Rothbard já considerado um Rothbard clássico não são justnaturalistas portanto Mises é ferozmente anti justnaturalista Hayek não é ferozmente anti justnaturalista mas também não dá para classificar como adeco de direito natural portanto o law mas qual é o argumento de Mises e qual é principalmente o argumento de Hayek já que Hayek é quem está trazendo essa distinção contra o law na verdade contra o law do próprio Hayek não é contra o law você pode ter a noção de Hayek porque é law é uma noção que tem pontos de contacto com o justnaturalismo mas que não é totalmente justnaturalista no sentido em que tem uma componente nomeadamente evolucionista evolucionária que não está presente tradicionalmente nas concepções de direito natural Alex no caso de Hayek eu vejo que o que é se dá até pelo fundamento que recava o escaneiro de Manberg da ideia de que essa lei é uma lei evolucionária que pelo costume e tradição na sociedade ela evolui chega aquele ponto então eu vejo que eu acho que essas bases epistemológicas eu volto semana passada a aula do André é importante porque muitas divergências da escola austríaca e a inconstitucional não se resolvem no campo econômico ou da filosofia política mas da epistemologia e dentro da questão da epistemologia é que eu venho de novo defender a questão do direito natural porque me parece que aqui tudo bem dentro da ideia de epistemologia nós não temos todas as ferramentas para conhecer vamos dizer assim a verdade e aí por isso ele daria uma ideia de evolução mas essa evolução se daria no sentido de que nós estamos ganhando cada vez mais instrumentos para chegar a uma verdade que é absoluta no final das contas a gente só não tem como captá-la totalmente só que no final existe a gente só por conta da nossa limitação a gente chega então pelo que eu estou entendendo de certa forma Hayek não está negando em absoluto na verdade na verdade a impressão que me dá é que Hayek na verdade está confirmando a existência de um direito natural e afirmando que nós não temos condição de aprendê-la por completo e que nós vamos aprendendo de maneira evolutiva mas sem negar o fim que é a verdade final que seria absoluta e imutável direito natural primeiro para concordar inteiramente com o Alex Galou de facto para você perceber porque da oposição tão feroz do Mises ao conceito de direito natural e do desconforto de Hayek com a noção de direito natural ainda que não tal oposição eu já vou falar depois no seu segundo ponto tem que ir nas bases epistemológicas o Mises é na parte epistemológica aqui não segui é um curso de iniciação não teríamos tempo não fiz uma abordagem autor a autor para isso entrar mais no que é comum mas já que a questão remete para isso Mises é fundamentalmente do ponto de vista epistemológico um utilitarista para vocês se lerem mesmo na ação humana um dos autores mais elogiados mais favoravelmente citados é Jeremy Bentham de quem Hayek não por coincidência tem é um autor relativamente a quem Hayek tem fortes reservas precisamente pelo plano epistemológico ora Bentham é mais do que qualquer outro e até com várias histórias divertidas o pai fundador da ciência do utilitarismo o homem que tentou realmente introduzir por exemplo um mecanismo de calcular quantitativamente a felicidade para depois podermos calcular que políticas eram melhores em função de unidades de felicidade levava realmente a sério o utilitarismo e Mises estava genuinamente convencido que do ponto de vista epistemológico é difícil fugir a uma base utilitarista para nas ciências sociais daí que se torne complicado ainda mais quando associado isto com o kantianismo isso até já falámos em sessões anteriores até para distinguir Hayek Kant versus Jung o kantianismo de Mises isso quer dizer uma noção de direito natural não encaixa nem por um lado nem por outro portanto a estrutura conceptual da ação humana é algo que é eu considero a economia para mim continua sendo a principal obra o principal tratado de economia é algo que do ponto de vista de lógica interna é extraordinariamente consistente em termos das bases epistemológicas e das implicações epistemológicas e políticas dessas bases é algo que levanta dificuldades do meu ponto de vista mas teria que ter aqui quer dizer eu não sou utilitarista para ser justo teria que ter aqui um austríaco utilitarista dependendo dependendo da posição utilitarista ou até um não austríaco mas utilitarista dependendo da posição utilitarista o segundo ponto que você levantou a relação de Hayek com direito natural eu frisei que o grau de posição é muito diferente do de Mises uma interpretação e que tem autores que estudam Hayek que fazem desde os conceitos de Hayek é que Hayek se aproximou de uma concepção justnaturalista quase de forma assintótica sem nunca tocar mas é quase uma concepção falibilista justnaturalista falibilista ou seja procedemos como se existisse um direito natural na prática ainda que perfeitamente conscientes que nunca poderemos estar certos do que das normas que consideramos certas que consideramos corretas nem poderemos totalmente falibilista que alguma vez atingir a tal a tal verdade final a tal verdade absoluta ok mas essa é uma interpretação é possível não é possível interpretar Mises assim creio é possível interpretar Hayek assim realçando mais este aspecto claro que você também pode interpretar Hayek quase próximo da sociobiologia se você realçar mais e há também quem faça isso os aspectos evolucionários do pensamento hayekiano você pode quer dizer escolhendo bem as citações mostrar que ele está muito distante de uma concepção de direito natural pelo ênfase na alteração na adaptação ao contexto etc etc mas creio que o que falou é uma interpretação no caso de Hayek válida é uma interpretação que é válida é uma interpretação NICA Obrigado.